Senhor, eu estou aqui, preciso te falar Eu sei que a luta é grande, mas eu vou passar Alguém comemorou, dizendo é melhor você parar Este sonho é impossível, não vai realizar E Deus ouvindo isso do seu trono, levantou E disse, filho meu, sou teu Senhor O mar vai se abrir pra você passar Muralhas gigantes eu vou derrubar O inimigo derrotado vai se retirar O hino da vitória tu irás cantar E a glória para o céu eu sei que vai subir E se ele levantar, é pra cair O mar vai se abrir pra você passar Muralhas gigantes eu vou derrubar O inimigo derrotado vai se retirar O hino da vitória tu irás cantar E a glória para o céu eu sei que vai subir E se ele levantar, é pra cair Senhor, eu sei que a luta é pra aumentar a minha fé Mas preciso da tua ajuda pra ficar de pé O inimigo pensa que já é um vencedor Mas a glória não é dele, é do meu Senhor E Deus, ouvindo isso do seu trono, levantou E disse, filho meu, sou teu Senhor O mar vai se abrir pra você passar Muralhas gigantes eu vou derrubar O inimigo derrotado vai se retirar O hino da vitória tu irás cantar E a glória para o céu eu sei que vai subir E se ele levantar, é pra cair O mar vai se abrir pra você passar Muralhas gigantes eu vou derrubar O inimigo derrotado vai se retirar O hino da vitória tu irás cantar E a glória para o céu eu sei que vai subir E se ele levantar, é pra cair 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 Obrigado.